Seios fartos, cintura fininha e bumbum empinado. Esses são os atributos exibidos pelas musas da televisão e capas de revista. Mas será que todas as mulheres se encaixam nesse padrão? É isso que a gente vai descobrir agora no quadro estética de resultados. Através dos séculos, as mulheres sempre tiveram o ideal de beleza para seguir, né? Aquele padrão. Mas se não houver bom senso, acaba ficando feio. Porque todas as mulheres possuem seu biotipo individual, são pessoas diferentes, estruturas diferentes. Pois é, doutora Luciana, uma pessoa que sempre esteve acima do peso e hoje deseja ter uma cintura fininha. Qual o tratamento indicado para ela? Para saber a melhor conduta de tratamento, é indispensável a avaliação. É nela que nós vamos verificar qual o melhor procedimento, aparelho e técnica para fazê-la com que ela fique com a cintura fininha. Existem aparelhos como o Dreamline hoje, por exemplo, que já na primeira sessão você perde de 2 a 4 centímetros. E vários outros, mas realmente, para saber qual a melhor conduta, é necessário uma avaliação. Outro desejo das mulheres é o bumbum empinado. Doutora Luciana, qual mulher consegue esse bumbum e qual o tratamento indicado? Para se obter esse resultado do bumbum empinado, precisa de uma junção de técnicas. Melhorar o fortalecimento da musculatura, melhorar o aspecto da pele, remover a celulite, a gordura localizada, melhorar o aspecto das estrias. Assim você tem aquele bumbum empinado e a pele lisinha. E muitas mulheres querem aumentar os seios, né? Levantar os seios, mas não querem passar por procedimentos invasivos. Doutora Luciana tem tratamento estético que dê resultado? A mama é feita de tecidos e glândulas. Ela não é músculo. Portanto, os tratamentos estéticos vão fortalecer o músculo peitoral que está abaixo da mama e melhorar o aspecto do tecido desta região. Existem tratamentos como o Firmin, por exemplo, que fortalecem a musculatura peitoral e melhoram bastante a estrutura da mama. Você consegue um fortalecimento, com isso um levantamento dessa estrutura. Mas, em alguns casos, a melhor conduta realmente é uma cirurgia plástica. Viu só? Na Fisioforma você pode confiar. Uma clínica séria com tratamentos sofisticados e que te dão resultados. É só você ligar, agendar a sua avaliação e começar já seu tratamento. Essa cliente fez isso e hoje está muito bem. Você tem que confiar, acreditar, ser persistente, acreditando que vai ter o resultado. Porque eu acreditei, fui persistente, nos primeiros 15 dias tive uma resistência do meu organismo, porque cada organismo é de um jeito, mas depois o resultado foi muito imediato e muito satisfatório. Então é só ligar em Ribeirão Preto no 3637-4488, São João da Boa Vista 19, 3622-2671, São Carlos 1633-3613827 E em Franca 163721-6865, Agendar a sua avaliação e começar o seu tratamento.